Amigos que, na época, conviviam na mesma área, eu morava, como dito, ali na Sequeira Campos, naquele prédio comercial que tem ali, né? Então, tínhamos um apartamento dos dois, com a divância de editora de música. Então, dissemos ali, o Verocard tinha um estúdio, ali no próprio prédio, e ficamos amigos, e aí ele me deu o telefone e eu convidei-o a participar do nosso disco. E o Dom Salvador também é uma pessoa maravilhosa, um músico maravilhoso, tecladista.